Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia quinze de janeiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas terá duzentas câmaras de monitoramento. Mesmo sem carnês, IPTU dois mil e vinte e quatro já pode ser pago. A Prefeitura de Três Lagoas divulga programação do Carnatriz dois mil e vinte e quatro. Em Mato Grosso do Sul, vinte e sete internos não retornaram e encontram-se evadidos. Surto de covid-dezenove cancela cirurgias e limita visitas no Hospital Regional da Capital. O Ministério da Saúde atualiza o esquema de vacinação contra a covid-dezenove. E o ano de dois mil e vinte e três foi o mais quente da história. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanha. Iremos falar de tentativa de homicídio e do primeiro acidente fatal registrado em Três Lagoas. Ana, daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Alfredo, vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia pra você que está acompanhando o RCN Notícias. Hoje nós vamos falar sobre a fila de espera para a perícia médica no INSS aqui em Três Lagoas. Já, já eu trago mais informações. Quem chega com seu destaque agora é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Uma pergunta, você costuma guardar dinheiro na cardeneta de poupança? Saiba que dois mil e vinte e três foi o terceiro ano consecutivo em que os brasileiros mais sacaram do que pouparam. Daqui a pouco uma reportagem explicando tudo isso. Combinado, Israel. Agora são seis horas e trinta e quatro minutos, seis e trinta e quatro e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. A semana inicia com probabilidade de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, a previsão aponta sol e variação de nebulosidade durante o dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e seis e a máxima poderá chegar a trinta e três graus. Em Paranaíba, a temperatura mínima é de vinte e quatro e a temperatura máxima de trinta e três. Aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de vinte e três graus e a máxima de trinta e um. Inocência tem mínima de vinte e quatro e a máxima de trinta e dois graus. Em água clara, a temperatura mínima é de vinte e três e a máxima deverá ser de trinta e um graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, também bom dia pra você que tá ligadinho aqui no Rc Notícias, vinte e sete graus é temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, a umidade relativa do ar em sessenta e três por cento. Aliás, Ana, deixa eu destacar aqui que por causa dessa umidade a sensação térmica é maior, então é uma sensação térmica de trinta graus aí. Mas tá fresquinho hoje, né? Parece fresquinho, né? A influência da da umidade relativa do ar e o ventinho que nós ganhamos aqui pela manhã. Mas, né, vamos que vamos pra pra esse pra esse dia. Aliás, abrindo aqui a janela pro céu de Três Lagoas, a gente vê que tá bastante nublado, quer dizer que vai vem cair água aí? Tem previsão de mais chuva, viu, Totó? Sexta, sábado, né? Choveu, choveu bem, né? Em Três Lagoas, em toda a região, que chuva sábado. Eh, hoje pela madrugada já tivemos chuva em algumas regiões aí do município, em Arapuá, por exemplo, tava um chuvão hoje de madrugada e aqui pra Três Lagoas temos eh possibilidade de pancadas de chuva assim pra esta segunda-feira. O céu completamente nublado. É, já tava dando uns pinguinhos, sabe? Bem fraquinho de manhã, mas já tava dando uns pinguinhos, então a chuva pode chegar a qualquer momento do dia, a previsão do tempo, então, pra esta segunda-feira, eh, de sol, nuvens e chuvas fracas. Em alguns pontos podem ocorrer chuvas mais intensas aqui em Mato Grosso do Sul, com destaque para a região centro-norte e leste e nordeste do estado. Essas instabilidades atmosféricas acontecem devido ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade que favorecem a formação de nuvens e chuvas no estado. Podem ocorrer acumulados de chuva acima de trinta milímetros em vinte e quatro horas. As temperaturas mínimas oscilam entre vinte e três e vinte e cinco graus e máximas que podem atingir os trinta e seis graus nas regiões sul, leste e no Bolsão, também na região pantaneira e norte. Para a região sudeste, mínima entre vinte e vinte e sete graus e máximas de até trinta e oito graus, com destaque para o entorno de Porto Mortinho. Na capital Campo Grande, são esperadas temperaturas mínimas entre vinte e três e vinte e quatro graus e máxima de trinta e dois graus. Os ventos podem variar entre quarenta e sessenta quilômetros por hora, então a previsão é de pancadas de chuvas, né? Pra Três Lagoas nesta segunda feira, o sol pode aparecer, assim como podemos ter também pancadas de chuva. A temperatura amanheceu agradável, só que ao longo do dia os termômetros sobem, viu gente? Então, nós podemos ter mais uma segunda-feira quente, claro que não se comparado a outros dias em que nós registramos aí quase quarenta graus, né? Então vai sair de casa, leve o guarda-chuva, leve uma capa, ande protegido, né? Porque a qualquer momento do dia você pode ser surpreendido por pancadas de chuva. Agora são seis horas e trinta e oito minutos, seis e trinta e oito. Vamos agora de informações, gente, do setor policial, a gente já começa falando de acidentes de trânsito, porque infelizmente, eh, nós registramos aí o primeiro acidente de trânsito com morte, eh, em dois mil e vinte e quatro, infelizmente, mais uma vítima do trânsito em Três Lagoas, nós encerramos dois mil e vinte e três com muitos acidentes, em todo o ano passado, dezessete pessoas perderam a vida no trânsito em Três Lagoas e dois mil e vinte e quatro, o primeiro mês do, o primeiro mês do ano, né? Janeiro, já se inicia com, eh, uma morte no trânsito. O Alfredo Neto tem uns detalhes pra gente deste acidente, Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Infelizmente, na sexta-feira tivemos o registro do primeiro acidente fatal em Três Lagoas, quando dois moto-entregadores acabaram colidindo de frente e um acabou indo a óbito no local. O local é uma das ruas mais perigosas de Três Lagoas devido aos números de acidentes, é a rua João Gonçalves de Oliveira, aonde dois moto-entregadores, um que seguia do sentido bairro centro, acabou na óbito e o outro do centro bairro acabou entrando na contramão e atingindo a vítima que foi identificada como Lucas Eduardo da Silva Diogo, que tinha 27 anos. O Lucas estava saindo para as entregas quando acabou surpreendido por Luiz que estava na moto, que entrou na contramão pra tentar ultrapassar um carro, colidiu contra o Lucas, Lucas que sofreu várias fraturas no tórax, também na face e craniana e acabou não resistindo e morrendo no local. Luiz que estava na moto que causou o acidente foi socorrido em estado grave para o hospital auxiliadora e na tarde de sábado, na noite de sábado, perdão, conversei com as pessoas do hospital auxiliadora que nos informou que o estado de Luiz ainda era considerado grave e ele seguia entubado na UTI daquela unidade. Na ocorrência do acidente, Ana, o corpo de bombeiros, o SAMU e a polícia militar estiveram no local, a patroa de Lucas foi a primeira pessoa a chegar e fazer a identificação da vítima e posteriormente irmão e esposa foram até o local acompanhar o trabalho da polícia civil e da perícia para o levantamento de dados. O mais chocante, Ana, foi as imagens de circuito interno que registraram o acidente e mostrou a força do impacto a qual tirou a vida de Lucas, que estaria fazendo esse trabalho para levar o ganha-pão de cada dia para casa, Ana. O Lucas, no caso, é o que estava indo sentido centro-bairro, é o que estava, o que invadiu a sua faixa ou não? É o outro? Não, é o outro. Luiz que invadiu a contramão. Lucas que acabou falecendo, estava na mão correta dele, ainda tentou frear a moto para evitar a colisão, mas o Luiz que estava na contramão acabou atingindo em cheio a moto que estava Lucas e Lucas acabou morrendo ali gratuitamente, Ana. Nossa, lamentável Alfredo, né? Ele estava na mão dele, a gente viu. Agora, Alfredo, o que que teria acontecido com outro motociclista que invadiu ali a pista contrária provocando este acidente? A gente viu que estava em alta velocidade, né? Mas não tinha um carro ali, o carro já tinha passado, né? Ele perdeu o controle, o que que aconteceu? Porque, porque invadiu tanto assim a faixa contrária. Então, Ana, a polícia acredita que Luiz, além da ultrapassagem que ele fez na caminhonete, ele queria entrar na rua Cisjefredo Roriz, que fica à esquerda, ali na esquina onde aconteceu o acidente. Já antecipando que iria ultrapassar essa picape e fazer a conversão à esquerda, o Luiz teria colocado a moto na contramão, sido surpreendido pela vítima, o Lucas, que vinha no sentido oposto, na mão correta dele e aí Luiz tentou jogar para o acostamento já para fazer a conversão à esquerda. Movimento esse que Lucas, para tentar escapar da colisão, também teria feito, jogando a moto para a direita, para o acostamento, para tentar escapar do motoboy que teria invadido a mão contrária. Infelizmente, as duas motos fizeram a mesma manobra de ir para o acostamento, acabaram colidindo de frente e Lucas acabou levando a pior devido os ferimentos terem sido mais graves para ele, Ana. Tá, então o que estava errado, vamos colocar assim, ele está internado no hospital. A situação dele é grave ou, Fredo? É grave, está entubado, segue entubado na UTI do Hospital Auxiliadora, com traumatismo craniano e também fratura no tórax, devido ali a colisão que ele teve contra a moto do Lucas. Ambos acabaram sendo atingidos pelas motos e acabaram tendo fratura toráxico e também craniano, Ana. Pois é, Alfredo, é o que a gente fala, né? A gente lamenta muito a morte do Lucas, lamenta muito também o estado com outro motociclista se encontra, a gente aqui não está para culpar ninguém, para falar quem, enfim, cabe a gente mostrar que estava certo e errado, mas sem fazer julgamentos. Mas o que a gente sempre fala, gente, esses motoboys, os motociclistas de um modo geral, andam em alta velocidade em Três Lagoas. É muita imprudência que a gente tem visto no trânsito da cidade e de um modo geral, gente, a grande maioria dos motoboys andam em alta velocidade. Basta você andar pelas ruas da cidade para você se deparar com esses motociclistas correndo e dá para saber que são os motoboys porque eles estão com as encomendas, né? Estão com aquela caixa ali atrás nas costas, então a gente sabe que se trata de entregador, mas em alta velocidade, alguns, inclusive eu já presenciei inúmeras vezes, eles passam até no sinal vermelho, com o semáforo ali fechado, eles passam no semáforo fechado, colocando em risco não só a vida deles, mas a vida de outras pessoas. Não é a primeira vez que a gente tem acidente de trânsito envolvendo moto entregadores, infelizmente outros acidentes já foram registrados, tudo isso por conta de imprudência, excesso de velocidade, por não respeitar a legislação de trânsito, fico alerta, gente, é muito perigo, a gente viu aí uma homenagem, né? Que os motoboys fizeram para o Lucas, né? Infelizmente a gente sabe que a vida não volta, mas que fico alerta para esses moto entregadores, gente, é muito acidente, tem muitos moto entregadores na cidade, principalmente no período da noite, alguns abusam da velocidade, difícil, hein Alfredo? É muito difícil, Ana, inclusive no momento em que a polícia militar e o SAMU estavam no local, muitos outros moto entregadores, outros pararam para prestar uma homenagem, acompanhar o trabalho que estava acontecendo ali, dar apoio para os familiares, mas outros não respeitavam o local, passavam, olhavam e seguiam em alta velocidade e foi necessário a polícia ter que bloquear a via, parte da via, para que tanto motociclistas como motoristas de carro reduzissem a velocidade por conta do risco e posteriormente, por mais que tivemos aí esses amigos de Lucas que fizeram essa homenagem para ele, outros moto entregadores parece que não entenderam a gravidade da situação e durante esse final de semana, houve vários registros aí desses motociclistas que acabaram desrespeitando regras de trânsito para poder chegar mais rápido no local da entrega e assim faturar mais rápido a comissão dessa entrega, sem se dar conta que às vezes essa comissão não é o suficiente para sustentar a família na falta desse trabalhador, caso haja uma tragédia como houve essa que envolveu Lucas e Luiz lá no bairro Vila Nova, Ana. Exatamente, Alfredo, seria até interessante, né? Eu não sei se tem uma associação, esses moto entregadores em Três Lagoas, mas quem lidera geralmente, as pessoas que organizaram inclusive esta manifestação aí durante o enterro do Lucas, seria interessante se eles se reunissem, se se organizassem e pedissem a compreensão, fizessem um trabalho, uma campanha educativa, uma campanha para sensibilizar essas pessoas de não andarem correndo, de respeitarem as leis de trânsito e os proprietários também dos estabelecimentos comerciais que contratam esses profissionais, precisam orientá-los, né? Precisam conversar com esses moto entregadores e a gente sabe que eles querem entregar, entregar, querem vender, mas não é assim, gente, a vida deles, a vida de outras pessoas que estão aí, que está em risco, né? Então precisa ter uma conscientização também por parte dos proprietários desses estabelecimentos que contratam esses profissionais, conversar com eles, né? A respeito de andar devagar, de não exceder na velocidade, porque é muita imprudência, o que eu disse, você anda aí nas ruas da cidade, você tem medo, muitos não respeitam, andam alta velocidade mesmo, basta você ver esses motociclistas com essas caixas atrás, entregando as encomendas, não sei nem como que as encomendas chegam lá, tudo certo, porque muitos passam com tudo, é muita irresponsabilidade, então assim, que sirva de alerta, a gente lamenta muito esse fato que aconteceu, não estamos aqui culpando ninguém, mas falando da realidade, gente, porque a gente não quer que outros acidentes, que outros trabalhadores percam a vida e coloquem também a vida de outras pessoas em risco, porque é lamentável isso que aconteceu, moto chocar com moto, dois entregadores, gente, lamentável tudo isso, Alfredo Neto. É, Ana, lá no local ainda conversei com algum dos motos entregadores e foi até dito isso, será necessário eles fazerem uma organização, um grupo de conversa entre eles para se organizar, trazer para ele algum tipo de garantias para ambos também terem aí o seu serviço resguardado, porque muitos utilizam a frase de que correm no trânsito para entregar o mais rápido possível, porque os clientes reclamam e xingam. É claro, sabemos que tem esses mal educados que não compreendem o tempo hábil de serviço e acabam desrespeitando os trabalhadores, mas a vida em primeiro lugar, a vida deles, a satisfação do cliente em ter o produto mais rápido que ele acha que deveria sair, deve ficar em segundo plano. O cliente que acha que o produto tem que chegar antes do necessário, tem que levantar de casa e ir lá e buscar o produto. Agora, o moto entregador, o trabalhador que está ali só ganhando a comissão, tem que ter um pouco também aí dessa organização entre eles e consciência, porque no caso desse, quem sofre é a família, o trabalhador que ganha ali na base da comissão não vai ter os direitos resguardados, a família vai ficar desamparada, não vai ter indenização, não vai ter o que retirar aí para poder aguentar esses dias que irão prosseguir, que são os piores, que a falta do familiar, aonde a ficha começa a cair, que ele não vai voltar mais para casa e, é claro, as contas começam a chegar e tem criança para sustentar e tem a mulher que precisa colocar, se colocar no mercado de trabalho novamente. Então, é necessário que eles possam se organizar e eles também cobrar daqueles colegas que não respeitam as normas de trânsito, como tem alguns que até empinam as motos nas vias públicas, cobrar deles um pouco mais de responsabilidade, porque geralmente esses acabam sujando toda a categoria, que acabam ficando mal vistas na sociedade e acabam levando a fama ruim por conta de poucos que acabam não respeitando as regras de trânsito e não respeitando aí o trabalho dos colegas que tentam levar a sério e fazer o trabalho bem feito, como deve ser feito, Ana. Exatamente, Alfredo. E falando, inclusive, na rua João Gonçalves de Oliveira, a Margarete Lopes, inclusive, ela diz, olha, a rua mais perigosa, de Três Lagoas, né, a João Gonçalves de Oliveira tem que continuar mão única até a Jari Mercante, atenção, autoridades de trânsito, disse que só tem solicitação quando vem a óbito, né, já houve vários óbitos aí, a Margarete, inclusive, reclamando, é, dessa situação, né, ela até pediu pra que a gente fizesse esse alerta aqui, pra que a João Gonçalves de Oliveira se transforme em mão única, porque ela tem um trecho ali, né, é, próximo aqui a municipal e aí depois ela segue com a mão dupla, né, então o departamento de trânsito também poderia analisar aí essa situação, verificar a possibilidade da rua David Alessandria ser transformada em mão dupla, até pra evitar esses acidentes de trânsito. Claro que, na verdade, esse acidente que aconteceu, a gente viu, é, que teve imprudência de uma das partes, enfim, é, mas seria interessante o departamento verificar a possibilidade não só da David Alessandria, mas de outras ruas, né, que se faz necessário ser transformada em mão única, né, a Margarete Lopes, inclusive, diz na Avenida Ponta Porã, com a Alba Cândido, mesmo, está crítico, né, os irresponsáveis no trânsito não respeitam o semáforo, sugiro que os amarelinhos dê uma passadinha no horário de pico, então, é, é, muita imprudência que a gente tem visto em vários lugares da cidade, a vereadora Sayuri Baez também na audiência, ela diz, Ana, os entregadores do shopping, eu sempre converso com eles sobre o perigo da rotatória, que tem muitas carretas, bicicletas elétricas e pessoas a pé, ali é um perigo constante, exatamente, é muito complicado, tem alguns pontos muito críticos, é importante realmente, é, os proprietários, né, os donos desses estabelecimentos conversarem aí, é, com esses moto-entregadores, o Roberto Alves da Cruz, ele diz, olha, tem alguma, algum que passa em alta velocidade, empinando a moto, ele está confirmando o que a gente está dizendo, a Valdenice Alves, verdade, alta velocidade, gente, então, assim, todo cuidado é pouco, né, vamos respeitar as leis de trânsito, a gente lamenta esse fato, esse moto-entregador que acabou morrendo após colidir com outro motociclista aqui em Três Lagoas, na noite do último sábado, e que sirva de exemplo, né, pra que outras pessoas não façam o mesmo, pra que a gente evite mais acidentes de trânsito, Alfredo, seis e cinquenta e três, Alfredo, a gente fala agora de uma tentativa de homicídio, Alfredo Neto, onde foi registrada essa tentativa de homicídio? Isso mesmo, Ana, tentativa de homicídio registrada no bairro Vila Piloto, na rua 26, após uma mulher de trinta e sete anos ser surpreendido pela rival que estava do lado de fora de casa, o caso aconteceu na manhã de sábado, a vítima que estava em um relacionamento há cerca de cinco meses com um homem, acabou sendo chamada no portão por uma pessoa, ao ir, ir no portão, ver o que estava acontecendo, acabou sendo surpreendida pela a ex- companheira do seu atual namorado, que acabou sacando uma faca e desferindo um golpe contra a axila dela, atingindo isso superficialmente entre a axila e o tórax. Durante esta tentativa de homicídio, a filha da vítima acabou intervindo e acabou salvando a mãe de levar mais facadas da mulher, que acabou deixando ali as roupas do ex- companheiro, dizendo que era para ela ficar com o rapaz e foi embora de uma ronda bis fugindo. Durante essa tentativa de socorro da filha que estava esfaqueada, o pai da mulher de trinta e sete anos acabou colidindo o carro no cruzamento da rua Mercúrio, a Alba Cândida hoje, como é conhecida, com a Ejidio Tomé e o filho da vítima acabou dando prosseguimento no socorro dessa mulher. A polícia militar foi chamada até o local, fez o registro da ocorrência, mas infelizmente a suspeita do crime não pôde ser presa porque não foi localizada em nenhum dos locais indicados pelos familiares aonde ela pudesse ser encontrada. O caso foi registrado na DEPAC como delegacia de protento, delegacia de protento de atendimento comunitário, como morte simples a ser tentativa de homicídio, simples a ser esclarecida. Agora fica por conta da suspeita se apresentar na segunda delegacia de polícia civil, que é a delegacia da região, para poder prestar os esclarecimentos e dizer o que aconteceu, já que passou o período de flagrante e poderá se apresentar para poder responder, Ana. Turdem, Alfredo, lamentável esta situação. Obrigada, Alfredo, já já você volta com mais informações do setor policial, o Alfredo Neto trazendo as principais ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas e ainda falando sobre essa questão do trânsito, o Roberto Alves da Cruz, ele diz, olha, não tem rua perigosa, os condutores que não respeitam, né? Infelizmente, Roberto, a Giz Mesquita, ela diz, olha, bom dia, Ana, venho fazer uma reclamação aqui, na rua Domingos Rímulo, em frente ao Colégio Bom Jesus, a prefeitura fez uma valeta, tipo lombada, e agora ficou um buraco, onde sábado um senhor indo para o trabalho, caiu e se machucou todo, por favor, pede para a prefeitura fazer alguma coisa que vai acontecer algo pior. Olha, atenção aí, a Secretaria de Infraestrutura, o Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, o pessoal, dá uma verificada ali em frente ao Colégio Bom Jesus, tá? Na rua Domingos Rímulo, teve um senhor que caiu ali, segundo a Giz Mesquita, se machucou todo por conta do buraco que ficou ali nesta valeta, só precisa verificar certinho essas obras, né? Eh, esses dispositivos de segurança, ou pra água escoar, ou pra reduzir a velocidade, tem que ser verificado pra evitar acidente de trânsito. Tá registrado aqui, Giz, obrigada pela sua eh participação. Eu quero agradecer ainda aqui a a Margarete Lopes, né? Ela tá falando sobre a questão ali da rua eh David Alexandria, ela já diz, olha, a David Alexandria já é mão única, temos que cobrar a João Gonçalves para continuar mão única e a bom Jesus virar mão única no sentido bairro centro. Fica registrado aqui também, viu Margarete, a sua reivindicação pro departamento de trânsito, a gente vai entrar em contato aí com o departamento de trânsito pra verificar a possibilidade destas e outras ruas eh terem a mudança, né? No seu sentido de direção. Seis horas e cinquenta e sete minutos agora, seis e cinquenta e sete, a gente fala agora sobre a saídinha de fim de ano, gente, na semana passada agora, a AGPAM divulgou o balanço da saída de final de ano, porque no dia oito agora de janeiro, todos os internos que receberam este benefício, a saídinha temporária, a saídinha de final de ano, Natal e Ano Novo, eh, eles deveriam retornar no dia oito para o estabelecimento penal. Aqui no estado, muitos internos não retornaram, o Israel Espíndola tem as informações pra gente. Na semana passada, a agência estadual de administração do sistema penitenciário, a AGPAM de Mato Grosso do Sul, divulgou o balanço da saídinha de fim de ano. Aqui no estado, setecentos e setenta e sete reeducandos dos regimes aberto e semiaberto, foram beneficiados com a saída temporária do final de ano, conforme a decisão judicial. A concessão é realizada pelo poder judiciário, por meio das varas de execução, bem como as respectivas datas, contemplando o Natal e o ano novo. Do total de presos, vinte e sete não retornaram e encontram-se evadidos até o momento. Aqui em Três Lagoas, noventa e três internos receberam o benefício e apenas um não retornou. Por conta das férias de janeiro, nós não conseguimos contato com o diretor da AGPAM. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel. Tá aí então, né? Aqui em Mato Grosso do Sul, vinte e dois internos encontram-se evadidos do sistema prisional e em Três Lagoas, um interno não retornou para a colônia penal aqui de Três Lagoas e encontra-se evadido, né? Vamos ver aí no Brasil inteiro, né? Quantos internos não retornam, né? Já passou da hora também de se acabar com essa questão de saídinha temporária. Tá preso? Tá cumprindo pena? Tem que cumprir, gente. Tem que concluir lá. Muitos acabam não retornando, continuam cometendo crimes e mais crimes aí. A gente vê tantas ocorrências, tantos absurdos que acontecem no Brasil afora envolvendo esses internos que não retornaram aí para os presídios por conta dessas saídinhas. Saídinha temporária de final do ano, dia das mães, gente. Fala sério, né? Esse nosso Brasil. Sete horas em ponto agora, vamos ao intervalinho e a gente já volta para falar que Três Lagoas terá duzentas câmaras de monitoramento instaladas na cidade, gente. É isso mesmo, Três Lagoas vai estar totalmente vigiada, viu? Daqui a pouquinho todos os detalhes. RCN Notícia. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metal Cred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formline móveis planejados, sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP cinco. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e imóveis. Quer saber mais? Ligue para meia sete nove 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 oito sete quatro zero zero dois nove. RCN Notícias Agora sete horas e três minutos você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar pra você sobre o pronto atendimento de convênios do hospital auxiliador. É onde você encontra tudo que precisa pra sua saúde. Afinal de contas são cerca de quinze médicos clínicos especialistas vinte e quatro horas todos os dias. Tem também o centro de especialidades onde você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição pra oferecer o melhor tratamento. São mais de vinte convênios atendidos além do particular tudo com suporte completo do hospital que existe aí há mais de cento e quatro anos sempre oferecendo saúde e qualidade pra três lagoas e toda região. Ana? Sete horas e três minutos sete três bom dia a todos muito obrigada pela audiência pela sintonia. Fique à vontade pra interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da cultura e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, três cinco zero nove setenta e cinco zero zero três cinco zero nove setenta e cinco zero zero por onde você também pode participar com a gente. Aqui através do Facebook do JP News eu quero agradecer a Idete Severino e o Dete Severino, né? Ela diz, bom dia Ana, venho mais uma vez pedir para as autoridades competentes que olhem por nós aqui da rua Coronel Cassio Darantes e Antônio Estevão Leal. Quando chove inunda tudo, causando prejuízos para os moradores. Por favor, olhem por todos que moram aqui. Ô Idete, ainda tá com problema de alagamento aí, não foi resolvido não com essas obras de drenagem que fizeram? Continua alagando ainda essa região da cidade, a região aí do Paranapungá, Coronel Cassio Darantes com Antônio Estevão Leal? Difícil, hein? A gente tá guardando a boa vontade aqui do secretário de infraestrutura de nos atender para falar justamente sobre isso, né? Sobre essas obras de macro drenagem, porque que continua alagando vários pontos da cidade. A gente já solicitou algumas reportagens, entrevistas com o secretário, mas por enquanto ele não quer falar com a gente não, diz que é culpa de São Pedro, né? Enfim, a gente consegue ir tentando, viu? Ah, o Marcel Capramete também na audiência já, ele diz o seguinte, já passou da hora de colocar semáforo nos cruzamentos das suas, João Gonçalves de Oliveira, com a Duque de Caxias. Obrigada, viu, Marcel, pela tua participação, a Dina Andrade também na audiência, interagindo com a gente, mandando bom dia, a Elizabeth Santos também, desejando a todos um ótimo dia, muito obrigada, gente, fique à vontade, pode continuar participando, interagindo, comentando os assuntos que nós estamos abordando e também pode comentar outros assuntos, pode mandar as suas reivindicações, as suas reclamações, solicitações, elogios também, nós estamos aqui pra ouvir a população e pra fazer essa interação com todos. Sete, seis, agora a gente fala a respeito de câmaras de monitoramento. Três Lagoas terá duzentas câmaras de monitoramento distribuídas em toda a cidade, viu, gente? A partir já dos próximos meses, a aquisição dos equipamentos é uma das apostas da administração municipal para reduzir os índices de criminalidade e de vandalismo que tem acontecido com muita frequência na cidade. A prefeitura está em processo de contratação de empresa para ampliar o sistema de monitoramento em Três Lagoas. Atualmente, a cidade conta com trinta e seis câmeras instaladas em pontos estratégicos de Três Lagoas para contribuir com a segurança pública e ajudar na redução da criminalidade. Os equipamentos foram instalados em junho de dois mil e quinze. O investimento foi de um milhão e duzentos mil reais por conta de convênio firmado entre o município e a Petrobras e faz parte das ações mitigadoras pela instalação da fábrica de fertilizantes na cidade. Entretanto, segundo o secretário de administração, as câmaras apresentam muitos defeitos, considerando-se ultrapassadas diante das novas tecnologias. Por esse motivo, a prefeitura vai contratar uma empresa para a instalação de um sistema mais moderno. Algumas, inclusive, terão reconhecimento facial e conseguirão identificar também placas de veículos. Nós já estamos implantando um projeto, nós vamos fazer um projeto novo, estamos trabalhando nisso na construção do termo, que é a contratação de uma empresa para ampliação desse sistema de monitoramento que nós temos na cidade. Hoje nós temos um sistema que a gente trabalha em conjunto com a Polícia Militar, que são trinta e seis câmeras, que vive dando problema porque foi um sistema construído no passado, o sistema já é um pouco ultrapassado, então agora nós estamos fazendo uma contratação nova, que é um sistema que deve ter cerca de duzentas câmeras espalhadas em Três Lagos, monitorando isso o tempo inteiro. Um dos motivos para o investimento neste setor deve ser a quantidade de atos de vandalismo registrados em bens públicos, como parquinhos, praças, prédios públicos, entre outros. O nosso vandalismo vai muito além, as nossas praças, os nossos parquinhos, esses também são depredados todos os dias. A gente não consegue acompanhar a manutenção, com a manutenção, porque a gente passa e quebra, e a gente passa amanhã, já está quebrado novamente. Por mês a Prefeitura gasta em média quarenta mil reais para manutenção e repara nos locais danificados. Tabone diz que o custo é elevado para manter vigilantes em todos os locais. Um vigilante tem um custo muito alto, e para a gente manter vigia, nós vamos ter que fazer uma contratação. Se a gente for ver o tanto de praça que a gente tem, e para que eu atenda um posto de vigilância, às vezes eu preciso de quatro vigilantes. Então, quatro vigilantes, vezes, sei lá, trinta locais, eu vou colocar, eu preciso de mais cento e vinte pessoas. Aí você pega cento e vinte pessoas com salário, eu vou gastar quase meio milhão de reais só com segurança. Sete e nove agora, tá aí então, né, a Prefeitura está em fase de contratação desta empresa que vai fazer a instalação dessas duzentas câmaras espalhadas aí pela cidade, algumas das câmaras terão reconhecimento facial, inclusive, identificação de placas de veículos, o que é muito bom, né, a gente já passou da hora realmente de Três Lagoas ter um sistema de vídeo monitoramento, tem que monitorar mais a cidade, é muita imprudência, é muita, muitos roubos, né, furtos acontecendo, vandalismo no patrimônio público, as praças aí sendo depedradas, igrejas, os parquinhos, então tem que monitorar mesmo pra ver se consegue identificar essas pessoas e reduzir esses índices de criminalidade e atos de vandalismo. Sete e nove, vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto, o Alfredo chega agora trazendo mais informações do setor policial, a gente fala agora com o Alfredo Neto a respeito de tráfico de droga, Alfredo Neto, é com você. Isso mesmo, Ana, o que é a dor de cabeça ali para os moradores do bairro Paranapongá, não só pra eles, mas foi realçado após uma ação do Getan, o Grupo Especial Tático de Motos da Polícia Militar, aonde prendeu um homem de vinte e nove anos por tráfico de drogas, que estava com catorze vírgula quatro gramas de cocaína e com ele foi apreendido um menor de dezessete anos que estava, que estava com uma ordem judicial de internação devido a delitos cometidos a atos infracionais, a justiça mandou recolher esse menor e internar na UNEI, a unidade educacional infracional Tia Aurora. O tráfico de drogas que vem fazendo cada vez mais vítimas, que são os usuários que terminam aí no mundo do vício, do entorpecente, cometendo as mais variadas ações criminosas para se manter no mundo do vício ali, comprando o entorpecente, é o retrato explícito do que está acontecendo ali no bairro Paranapungá, aonde os usuários vêm transformando as ruas do bairro em uma verdadeira cracolândia. Moradores que reclamam de não ter mais paz para poder sentar na frente das residências ou poder passar pelas ruas por conta dos inúmeros usuários que perambulam pelas ruas brigando, fazendo relações sexuais em via pública, usando entorpecentes à luz do dia em frente às residências e causando muita desordem, inclusive furtos no bairro que teve um aumento bem considerável. Esse homem de vinte e nove anos foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, o menor apresentado ao plantão policial e posteriormente entregue ao conselheiro tutelar que acompanhou até o cumprimento da ordem judicial lá na unidade Tia Aurora, aonde esse menor vai ficar internado. O tráfico de drogas vem ali causando alguns problemas para os moradores do Paranapungá e também de outros locais aqui em Traslagoas que vem cada dia a mais se tornando refém verdadeiro presos dentro de casa porque não pode nem sequer ficar do lado de fora por conta dos usuários. Ana? Lamentável, né Alfredo Neto? E menor de idade a gente já viu, né? Esses traficantes acabam usando esses menores porque sabe da legislação, né? Esse ainda foi para a UNEI. Outros casos vão lá para a delegacia e logo estão soltos nas ruas aprontando e traficando novamente, né? É, infelizmente, Ana, alguns traficantes se aproveitam da possibilidade de menores não serem detidos, não serem levados para a unidade educacional infracional, não serem internados nessas unidades e aproveitam para colocar os menores ali no seio do crime e com eles utilizarem a famosa e velha mula, aonde esses menores acabam assumindo a bronca dizendo que são os traficantes, que são os donos da droga, por saberem que não vão ficar presos e se ficarem, vão ficar algum tempo curto e o maior acaba no momento da abordagem dizendo que é um usuário de drogas, que foi lá comprar o entorpecente para poder ser autuado no máximo como um portador ali de entorpecente para o consumo próprio, que também responde em liberdade, mas a polícia já sabendo quem seria o traficante e pego também essa droga com ele no bolso, além dele havia 282 reais oriundos da venda de entorpecentes, foi difícil dele conseguir quebrar e colocar a culpa no menor, menor esse que achou que iria sair tranquilo, mas na checagem ao nome dele acabou aí cantando esse pedido da justiça para o recolhimento do menor internação na UNEI. Agora, uma das pessoas que vem de entorpecentes naquela região foi detida. Os moradores esperam que mais traficantes sejam levados para a delegacia e assim acabe dando um pouco mais de tranquilidade para eles, já que se não tiver bocas de fumo vendendo entorpecentes naquela região, os usuários vão ter que procurar outro lugar para poder causar desordem, porque eles permanecem aonde tem boca de fumo, porque eles fazem os crimes no mesmo bairro e ali eles consomem o próprio entorpecente daquilo que eles adquiriram com produtos furtados da própria sociedade. Exato, Alfredo. A gente fala agora de assalto, Alfredo Neto. Um estabelecimento comercial foi assaltado aqui em Três Lagoas e levaram R$ 300,00 desse estabelecimento, Alfredo? Isso mesmo, Ana. A mão armada com uma faca e com cara limpa, um homem adentrou em um comércio na Avenida Filinto Miller na noite de sábado, por volta de 21h50, o cidadão que entrou em uma tabacaria, sacou uma faca da cintura, apontou para a mulher que estava no caixa e exigiu o dinheiro que estava na caixa registradora e disse para ela não dar sinal, não chamar a polícia, não gritar. A mulher deu o dinheiro que tinha na caixa registradora, R$ 300,00, o mesmo saiu tranquilamente, montou em uma bicicleta, saiu na contramão da Filinto Miller, acessou a rua Paranaíba e foi sentido ao centro, aqui para a Praça Ramstabit. O Getão, grupo especial tático de motos da Polícia Militar, foi chamado no local, fez ali a averiguação das imagens para tentar saber a característica do suspeito, fez rondas pela região central, NOB, entre outras áreas aonde poderia ser um ponto de usuários para tentar localizar esse suspeito, mas o homem não foi localizado. As imagens foram divulgadas para tentar identificar esse homem que agora será investigado pela terceira delegacia de polícia civil que vai assumir o caso para tentar identificar quem é esse cidadão junto com a primeira DP e também com o SIG que estão já fazendo a averiguação das imagens para tentar identificar o responsável por esse assalto que não se importou a movimentação intensa da noite de sábado na área central para poder cometer esse assalto, Ana. Exatamente Alfredo Neto, audacioso, sem capuz, de cara limpo ali, sem esconder o rosto, rua movimentada, sábado muitas pessoas nas ruas da cidade, de bicicleta ainda, é muita audácia, é muita afronta à polícia, mas é muita afronta ao sistema de segurança pública, olha isso gente, de cara limpa, entra lá, assaltou, levou 300 reais, ameaçou a funcionária e saiu de bicicleta, ó. Por isso que a gente fala da necessidade, da importância de se aumentar mesmo o número de câmaras de monitoramento na cidade, tem que ter mais de 200 mesmo, tem que ter em tudo quanto é lugar, porque olha a audácia dos criminosos, eles não se importam com mais nada, absurdo Alfredo, absurdo mesmo. E vale até ressaltar, Ana, que a audácia desses marginais é tanta, que é até importante a gente fazer aquele velho alerta de sempre, não reagir ao assalto, porque esse homem estava com uma faca com 30 centímetros de lâmina, para a polícia mulher falou que eram aquelas facas tipo de açougueiro, cabo branco, lâmina comprida, começando com a ponta fina e aumentando, possivelmente uma faca que foi utilizada por açougueiros e ele acabou adquirindo essa faca de alguma forma e estaria usando. Então era uma arma bastante afiada e que pode acabar aí levando a óbito uma vítima que por 300 reais, que foi o que ele levou, não pensaria duas vezes em tirar a vida de um trabalhador, se fosse para poder fugir do flagrante. É claro, cidadãos como esse aí só não tem coragem de partir para cima da polícia, mas para o cidadão de bem é bom ficar esperto, não reagir, porque os crimes estão aumentando e a gente está vendo que são pessoas ou usuárias de entorpecente ou adolescentes ou que estão saindo da adolescência, começando a maioridade e acabam aí adquirindo facas, entre outros materiais que podem ser carregados de fácil acesso para cometer esse tipo de atos e qualquer coisa está valendo para eles, seja o celular, seja as 10 reais na carteira ou cartão com aproximação que eles conseguem comprar no comércio local e faturar alguma coisa para trocarem bocas de fumo ou simplesmente para eles usarem nas rodas de amigo deles. Compram ali garrafas de uísque, vódica ou produtos de nariz para eles poderem usar entre eles. Então esses crimes acontecem, estão aumentando e é bom as pessoas ficarem sempre atentas e também aí cobrar, a gente cobrar das autoridades porque esses números de assalto vêm sendo registrados por pessoas que facilmente são identificadas, são registrados em câmeras e pessoas que infelizmente acabam deixando a delegacia rapidamente por ou ser pegas depois do flagrante ou simplesmente por ser caracterizado aí uma tentativa de roubo ou simplesmente um furto que tem uma pena, uma culpabilidade um pouco menor do que as demais, Ana. Lamentável. Obrigada, viu Alfredo, pela tua participação. Sete horas e dezenove minutos, Alfredo Neto trazendo as principais ocorrências registradas neste final de semana em Três Lagoas, morte no trânsito, tentativa de homicídio, assalto, né? Ah pá, isso já tá feio o negócio em Três Lagoas, hein? Tá complicada a situação. O que está complicado também é a falta de água, hein gente? Entra ano e sai ano, não se resolve esse problema da falta de água nos bairros da cidade, hein? Atenção, Sanessu, olha só, a o Diego lá do bairro Parque São Carlos diz, bom dia Ana, ontem sem água para nada aqui no Parque São Carlos, até agora está bem fraquinha, tive que comprar água para fazer comida, está difícil. A professora Gedalba Tenório diz, Ana, aqui no bairro Nossa Senhora Aparecida, estamos sem água desde as 17h30. Eu tenho sim caixa d'água e a minha casa é duas, né? Até só penso e quem não tem caixa d'água. Gente, é o que eu estou falando, né? Entra ano e sai ano, esse problema da falta de água, o Diego diz ainda, na casa que moro não tem caixa d'água, né? Tenho que comprar para poder fazer comida, está difícil, dormir sem tomar banho após um dia quente, meu Deus, como está difícil e bota difícil nisso, né, gente? Imagine, trabalhar o dia todo, chega em casa, não tem água para tomar banho, não tem água para beber, aí essa noite eu falo, ai, tem que ter caixa d'água. Gente, pelo amor de Deus, tem que ter água na torneira, a população paga uma água caríssima, né? Água caríssima, é a água da Sanissu, para não ter essa água. Pelo amor de Deus, e quanto tempo nós estamos falando desse problema de falta d'água em Três Lagos? Não é de hoje, não é de ontem, né? De um ano, dois anos, não. Ó, de anos esse problema. Aí eles falam, ah, por conta de obras no sistema de abastecimento. As obras já foram concluídas e não resolve esse problema? Tá na hora da Câmara Municipal, da Prefeitura, chamar a Sanissu para uma reunião e cobrar as explicações. O porquê dessa constante falta de água em Três Lagos? O que que está acontecendo? Precisa ser feito mais investimentos? Qual que é o problema dessa vez? Ah, porque foi rompimento de uma adutora, mas todo dia rompe a adutora, gente, tem alguma coisa a mais aí que precisa ser analisada, tem que se identificar, o que não dá é para as pessoas ficarem com esse problema de falta d'água, até quando? Uma segunda-feira, as pessoas reclamando de falta d'água, que não teve água no sábado, no domingo, imagine final de semana, as crianças em casa, casa cheia e não tem água, esse calor que tem feito em Três Lagos, pelo amor de Deus, gente, sete e vinte e dois agora. Vamos falando do IPTU? É, IPTU já tá aí pra pagar, viu, gente? É, pois é, viu? A Prefeitura de Três Lagos, por meio do setor de tributação, comunica toda a população que o pagamento à vista com vinte por cento de desconto ou da primeira parcela do IPTU dois mil vinte e vinte e quatro, vem-se no dia onze de março. Os carnês já foram enviados aos Correios, que começam a fazer a entrega a partir do dia vinte e dois de janeiro, sendo que aqueles que não receberem os boletos, podem retirar na sede da administração ou emitir a guia online. Caso opte por registrar a guia na tributação, é importante enfatizar que o setor só entrega, gente, os carnês aos proprietários do imóvel e que a retirada do carnê por terceiros só será aceita mediante apresentação de procuração. Para ter acesso ao documento online, basta acessar a página da Prefeitura e clicar no menu em tributos IPTU imobiliário, digitar o número do CPF ou do CNPJ e o BIC nos campos disponíveis e imprimir os boletos. Lembrando também que a Prefeitura instalou um tótem, né, ali no saguão do Paço Municipal, que oferece uma alternativa e acessível para aqueles que desejam efetuar o pagamento à vista ou que optarem, né, pelo parcelamento utilizando cartões de crédito e crédito e débito. Vale ressaltar que o tótem aceitará todas as bandeiras proporcionando aí aos municípios, né, uma gama de opções para efetuarem suas transações de forma rápida e segura. Para mais informações, vocês também podem entrar em contato, é, através do 9921-403-22, que é o telefone do WhatsApp ou pelo e-mail tributação arroba treslagoas.ms.gov.br. O setor de tributação fica ali na Avenida Rosário Congro, esquina com a Avenida Antônio Trajano, tá, gente? No centro da cidade, em frente à Praça Ramestep, os carnês do IPTU, então, começam a ser entregues a partir do dia 22, tá? A partir do dia 22 de janeiro, os correios, né, começam a fazer a entrega, mas se você já quer se antecipar, quer saber o valor do seu IPTU, já quer pagar a vista para ter 20% de desconto, você já pode acessar o site da Prefeitura, você consegue imprimir o seu boleto, ou pode ir direto lá no setor de tributação que eles imprimem para vocês. Sete e vinte e quatro agora, sete horas e vinte e quatro minutos, vamos no intervalinho e a gente volta para falar do carnaval, entre outros assuntos. Apoio Hospital Auxiliadora, cento e quatro anos de cuidado com a vida, Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você, estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco, Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares, formline, móveis planejados, sob medida pra você e da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma, construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Fone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Venha construir com a gente. Conheça o loteamento Jardim dos IP cinco. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra imóveis. Quer saber mais? Ligue para meia sete nove 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 oito sete quatro zero zero dois nove. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento vinte e quatro horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, dois mil trezentos e trinta, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo três nove dezenove onze zero zero. RCN Notícias Agora sete horas e vinte e sete minutos eu quero falar pra você sobre economia de energia elétrica, isso mesmo. Com a Três Lagoas Solar, você vai reduzir sua conta de energia em até noventa por cento. Tem uma linha completa aí de instalação solar, residencial, a pronta entrega e você pode parcelar em até oitenta e quatro vezes, tem carência de até noventa dias pra você começar a pagar. Três Lagoas Solar gera energia e economia pra você, solicite um orçamento. Acesse aí o trêslagoasolar.com.br ou ainda manda um ats nove nove oito nove cinco 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 sete meia. Ana? sete vinte e sete agora, sete horas e vinte e sete minutos. Muito obrigada a todos pela audiência. Eu quero agradecer a audiência da Ana Paula também. Ela diz que tem muito lixo acumulado na lixeira, gente, que fica lá no portal Três Irmãos com a fazenda Paranoá. Ela diz que tem, olha, mas é lixo com força. Ela diz que o pessoal da coleta de lixo não passa lá, já faz um tempo e tem muito lixo acumulado. Atenção, empresa financiar também, a gente tem registrado aqui muitas reclamações a respeito da coleta de lixo em Três Lagoas, demora, atraso, em outros locais não está tendo coleta, como na região dos ranchos, que a coleta tem que passar nesses locais. A Ana Paula tá dizendo que lá no portal Três Irmãos com a fazenda Paranoá tem muito lixo acumulado. Sete e vinte e oito, a gente fala agora sobre o carnaval, gente, é fevereiro, tá aí, hoje é dia quinze, viu? Mês que vem tem carnaval, viu Totó? É, tem carnaval, tem folia o mês que vem, viu? Tem gente que gosta, hein? Tem gente que adora o carnaval. Nossa. Você gosta, Totó, vai pular carnaval? Eu prefiro aproveitar essa época pra, pra refletir em outras coisas. É. Já, já fui, já fui adepto, já. Ah, quando a gente é mais jovem, né? Eu também não, hoje eu pulo da sala pra cozinha, da cozinha pra sala. Isso. Tem gente que já saiu até escola de santo. Ó, já, eu penso, já, já brinquei, já brinquei muito carnaval, Totó, hoje tem uma ideia pra isso não, viu? Rainha dessas ruas aqui. É, gente, vocês não sabem. Não vamos entrar em detalhes sobre isso. Olha só, atenção, os foliões de três lagoas e região, viu? Vem aí o Carna Três dois mil e vinte e quatro, dos dias nove a onze de fevereiro, na esplanada da NOB e no dia dez de fevereiro no distrito de Arapuá, com uma programação pra toda a família. Ah, o evento promovido pela Prefeitura de Três Lagos, através da Secretaria de Cultura, é totalmente gratuito, garantindo alegria para a população, eh, de todas as faixas etárias e o com baile de carnaval e matinê na esplanada da NOB, a festa acontecerá dos dias nove a onze de fevereiro, com show a partir das vinte horas e a matinê se inicia às quinze horas. Na sexta-feira, então, dia nove do dois, tem a banda alta tensão, às vinte horas, né? Às vinte e três horas, terá a banda arte e no sábado, dia dez, terá novamente a banda arte e às vinte e três horas a banda alta tensão. No domingo também vai haver matinê às quinze horas com a banda alta tensão e às dezesseis e trinta com a banda arte. Em Arapuá, a folia também estará garantida, viu? No dia dez, lá no centro comunitário, o Carna Três vai animar a noite dos foliões, no dia dez, sábado e às vinte horas terá o show ao vivo lá no distrito de Arapuá. Então, carna, a carnaval aqui de Três Lagoas, né? Prefeitura divulgou a programação, já vai ser no início do mês, já é feriado inclusive, né, Totó? No carnaval, né? É, que tipo vai que eu saio no... Vai certinho aí pra mim, Totó? É, o carnaval então vai ser de nove a onze, tá, gente? Nove, dez, onze, três dias aqui. Geralmente nos outros locais eles fazem três dias, com exceção da Bahia, né? Que faz o mês inteiro, né? Ah, não, a Bahia já começou, né? O ano inteiro, né? O ano inteiro na Bahia, aqui serão três dias de festa, tá, gente? Vai ter então shows à noite e matinê, né? Pras crianças aí no domingo. É, vai ser lá na esplanada da Nobel, onde acontece a festa do folclore, né? Já um local de eventos ali onde foi instalada a cidade natal, o carnafolia vai ser lá no... Carna 3, na verdade, vai ser lá este ano. Totó, que dia que caiu o carnaval? Ó, dez, é... Dias dez, onze, doze e treze. Treze, é, treze é o feriado de carnaval. Que dia que cai, dia treze? Dia treze... Dia nove, cai numa sexta? Isso. Domingo? Não, não. Não, o dia treze provavelmente é a terça-feira, né? Terça-feira. Porque daí vem a quarta, a quarta de cinzas, né? Verdade, exatamente, então terça-feira, né? Terça-feira e feriado. Pra quem gosta, gente, ó, vai se programando já, tá bom? Maravilhoso, né? Totó já vai deixar na lista dele, ele vai estar lá, né, Totó? É, eu só preciso só de uma coroa, uma, uma, uma coroa, não, né? Fantasia já? Já tá fantasiada? É, um colar de flores. É? É, porque as camisas já ajudam, já, né? Só levantar o dedinho lá, pra quem não sabe sambar, né? É só isso? E só, pronto. Tá, tô participando, tá valendo. Pé direito, como é que é? Pé direito, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo e pronto. E entra na folhinha. E dá uma até aí, gente. Sete e trinta e dois agora, sete horas e trinta e dois minutos, mas a gente fala agora sobre a poupança, viu, gente? Não, antes da gente falar da poupança, a gente vai falar do calor, Totó, e já já a gente fala sobre a conta poupança, tá, gente? O ano de dois mil e vinte e três foi um dos anos mais quentes, gente, foi o mais impactado com as altas temperaturas registradas, especialmente nas três ondas de calor que nós tivemos aí no final do ano. E essas altas temperaturas chegaram a níveis recordes, não só aqui em Mato Grosso do Sul, como em outros locais e no mundo também. A reportagem é do Emerson William. A parecida nasceu e sempre morou em três lagoas. Ela sabe o quanto as temperaturas elevadas que são registradas na cidade prejudicam a saúde dela, que é hipertensa. Mas no ano passado, a parecida conta que sentiu uma piora mais acentuada. Ano passado, a minha pressão, ela oscilou muito e eu fiquei muito tempo com pressão muito baixa por conta do calor. E aí, a questão da temperatura ajudou muito para que a minha pressão abaixasse. E assim, eu sentia muita sonolência, sentia não. Com o calor eu sinto muita sonolência, eu meço minha pressão o tempo todo porque eu sou hipertensa. E aí, eu percebi que devido a isso, ao calor, a minha pressão, ela caiu muito, muito mesmo. Eu acho assim que o que está faltando também muito em Três Lagoas é a arborização, né? Porque as pessoas, infelizmente, elas tiram muita árvore e não replanta. Então, assim, eu acho que Três Lagoas precisa ser mais arborizada porque quando você constrói asfalto, você sabe que a cidade aumenta a temperatura. Então, junto com asfalto também teria que ter a arborização. É o que eu penso. Milena também acha que o ano de 2023 foi de altas temperaturas em Três Lagoas. O período da noite, como ela conta, foi ainda mais difícil. Fez muito calor, muito mesmo. Bem mais do que o ano retrasado. Parece que cada vez está mais pior, está mais quente. Para dormir à noite, sem ar, não tem como. Só ventilador não, a gente não aguenta. Muito quente, muito quente mesmo. Mas não foram apenas Aparecida e Milena que notaram uma frequência na elevação de temperaturas no ano passado. Estudos científicos também comprovam que o calor foi ainda mais intenso nos últimos 12 meses. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o CENTEC, o ano de 2023 foi o mais quente já registrado nos últimos 70 anos em todo o estado de Mato Grosso do Sul. O Observatório Europeu Copernicus Climate Change também divulgou recentemente que o ano passado foi o mais quente em toda a série histórica já registrada no mundo inteiro. A nível nacional, o Instituto Nacional de Meteorologia revelou que 2023 registrou maiores níveis de temperatura em todo o Brasil. Nos últimos 12 meses, o estado de Mato Grosso do Sul registrou recordes de temperatura e por vezes consecutivas foi o estado mais quente, ultrapassando os 40 graus e sensação térmica de 50, especialmente no período de ondas de calor intenso registradas em outubro, novembro e dezembro. Três Lagoas foi a quarta cidade no estado com a maior temperatura. Confira o ranking. Porto Murtinho aparece em primeiro lugar, com 43,4 graus registrados em 17 de outubro e 16 de novembro. Em seguida vem Corumbá, com 43,3 graus no dia 14 de novembro. Coxinha aparece em terceiro, com 42,6 graus no dia 13 de novembro. Em Três Lagoas, a maior temperatura registrada no ano passado foi de 42,5 graus no dia 17 de novembro de 2023. Apesar de esse não ser o recorde de temperatura já marcado no município, os efeitos foram mais intensos, como explica o meteorologista do Sentec, Vinícius Sperling. A gente sabe que em anos anteriores, por exemplo, em setembro de 2020, a cidade já registrou 44 graus. Então, em 2023, não aconteceu o recorde absoluto de temperatura, ou seja, a maior temperatura da série. Mas, muitos dias consecutivos, com temperaturas acima dos 40 graus, fez com que, na média, para todo esse período, ficasse, como o ano de 2023, o mais quente da história, até então, para o município de Três Lagoas também. O meteorologista também explica que o motivo de níveis recordes de temperatura foram provocados pelo fenômeno El Ninho. Ele é caracterizado pelo aquecimento das águas superficiais do oceano Pacífico e ele impacta diretamente na circulação geral da atmosfera. Isso tem diversos impactos sobre o globo. Um dos impactos, das evidências científicas mais fortes desse impacto do El Ninho é o aumento da temperatura. Aqui no Centro-Oeste, ele fica mais evidente ainda a influência dele no aumento da temperatura do que na distribuição das chuvas. Então, ele tem muito mais influência em deixar a temperatura do ar acima da média do que na distribuição das chuvas, ou abaixo ou acima da média. Para o verão do ano de 2024, que termina no mês de março, Vinícius prevê que o El Ninho deve continuar causando impacto no Estado. Então, uma das coisas que é bem evidente é que vai continuar tendo calor, o indicativo é que as temperaturas continuem acima da média histórica e que as chuvas continuem também de maneira irregular e com tendências de ficarem abaixo da média histórica. No relatório de dezembro, dos 48 municípios analisados, 39 deles tiveram chuvas abaixo da média histórica. São pancadas de chuvas que ocorrem de maneira irregular, às vezes chove num bairro, não chove no outro, chove numa cidade, não chove na cidade vizinha. Então, é assim que tem se comportado as chuvas ultimamente. Janeiro é o mês mais chuvoso do ano em diversas cidades do Mato Grosso do Sul e, por enquanto, a gente também continua nessa, nesse padrão, né, de chuvas irregulares e temperaturas acima da média e é muito provável que o nosso verão de 2024 a gente continue dessa mesma forma em termos meteorológicos. sete e trinta e nove agora, sete horas e trinta e nove minutos. Vamos pra capital agora, pra Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação da Isabela Duarte, que chega com informações pra gente sobre a covid-19, porque infelizmente, Isabela, cirurgias aí na capital estão suspensas por conta da covid. Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia, Três Lagoas. A partir de hoje, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul suspende cirurgias eletivas até sexta-feira. A medida foi tomada devido a um surto de covid-19 entre os funcionários do hospital. Em nota, foi informada uma recente elevação no número de colaboradores com atestado médico por causa da doença. Por isso, o Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital Regional adotou alguns procedimentos para evitar a transmissão de infecções. Além da suspensão das cirurgias, neste período de cinco dias, há a limitação de apenas uma visita por paciente e uso obrigatório de máscaras. A nota do Hospital Regional afirma que com o fim desse período de restrições, o atendimento voltará à normalidade. Ana? Tuísa, obrigada, viu, pelas informações. Informação é importante porque, infelizmente, os casos de covid, né, voltaram a ser registrados em algumas regiões, algumas cidades registrando números altos, inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a vacinação contra covid aqui em Três Lagoas e lá na capital, então, o hospital regional suspendendo as cirurgias por conta, né, de vários profissionais que contraíram a doença. Obrigada, Isa, um ótimo dia pra você e pra toda a equipe da CBN Campo Grande, emissora integrante do grupo RCN de comunicação. Sete e quarenta, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente, direto das ruas da cidade. Alfredo, é com você. Olá, Ana, vamos aproveitar pra falar das oportunidades de emprego pra quem vai começar a semana aí com a esperança de registrar a carteira para aqueles que estão à espera de uma vaga de emprego. 188 vagas estão disponíveis nessa segunda-feira na Casa do Trabalhador de Três Lagoas. Entre elas, são 12 vagas para ajudante florestal, 5 vagas para ajudante de carga e descarga, também tem 18 vagas para motorista carreteiro, para motorista de caminhão, são 15 vagas disponíveis, outras 9 vagas estão disponíveis para oficial de serviços gerais de manutenção predial, 10 para manutenção de edificações, operadores de caixa, são 8 vagas disponíveis, repositor de supermercado, 11 vagas disponíveis para torneiro mecânico, 1 vaga técnico florestal, 2 vagas, além de 10 vagas também disponíveis para construção civil entre pedreiros e serventes de obras, 4 vagas para auxiliar de limpeza e 8 para auxiliar de linha de produção, e todas essas vagas estão disponíveis na Casa do Trabalhador que está já com as portas abertas das 7 até às 17, não fecha para almoço e lembrando que a Casa do Trabalhador fica na rua Dr. Monir Tomé, no centro de Três Lagoas, próximo ao Shopping Popular. Essas e as outras vagas disponíveis na Casa do Trabalhador estão disponíveis no site RCN67JP News para aqueles que querem conferir qual o setor e qual o quantitativo de vagas que estão sendo ofertados nessa segunda-feira. Ana. Obrigada, Alfredo. 7h42, olha aí, começamos a semana bem, né, com bastante oportunidade de emprego. A gente fala agora sobre o INSS porque centenas de pessoas estão aguardando por uma avaliação médica para ter acesso aos benefícios do INSS, mas quem aguarda ou quem já passou pelo processo tem observado algumas irregularidades. A reportagem é do Emerson William. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, é o responsável por autenticar e fornecer o afastamento remunerado temporário chamado de auxílio-doença. A aposentadoria por invalidez, que é concedida quando há comprovação de que a pessoa é incapaz de exercer qualquer atividade trabalhista, também é concedida mediante avaliação do Instituto, além de outros benefícios previdenciários. Porém, pessoas que aguardam receber os benefícios têm denunciado uma demora na fila de espera para marcarem o exame de perícia médica. Há também relatos de pessoas que têm marcado este mesmo exame em cidades do estado de São Paulo, como Andradina e Arassatuba, onde alegam que há uma maior celeridade no processo em comparação à unidade de Três Lagoas. Denúncias de um número baixo de profissionais médicos e de falta destes em dia de exames também têm sido relatadas. Enquanto isso, quem necessita do benefício, mas ainda não conseguiu a comprovação, em muitos casos, continua exercendo a mesma função, mesmo estando incapaz. O resultado é o acúmulo de pessoas que estão aguardando há meses por uma avaliação. De acordo com a diretoria do INSS, há mais de 800 pessoas na fila de espera para a perícia médica até fevereiro de 2024. De acordo com a gerente regional do INSS, em Três Lagoas, a demora na fila é um problema que acontece em todo o país, mas há meios alternativos de agilizar o processo. A gente tem falta de profissional perito médico. Não sei te dizer se vai haver concurso mais para frente, para suprir essa necessidade, mas o que o governo fez e que tem surtido algum efeito é que ao invés da perícia presencial, hoje a maioria dos requerimentos são feitos através de análise de atestado. Então, quando a pessoa tem um problema de saúde e está com o atestado médico, ela faz o requerimento, já junta esse atestado médico e ao invés da perícia presencial, o médico vai fazer a análise do atestado e vai deferir o benefício dela baseado no atestado que ela apresentou. Se por um motivo ele negar esse benefício com base no atestado, quer seja porque o atestado tem alguma inconsistência ou porque ele não reconhece a incapacidade, aí sim ela vai ter a perícia presencial agendada. Então, com isso houve uma redução bem grande no número de perícias. Alguns benefícios já não mais necessitam de passar pela perícia médica presencial, como orienta Rosane. O BPC, o benefício de prestação continuada, que o pessoal conhece como LOAS, esse obrigatoriamente tem perícia presencial. Agora, o benefício por incapacidade, então a pessoa sofreu um acidente ou tem uma doença, teve que fazer uma cirurgia, ela faz o requerimento e junta o atestado médico. E a análise vai ser feita pelo atestado médico, sem necessidade da perícia presencial. Nós temos algumas situações específicas, nós temos doenças que isentam período de carência, então a pessoa sofreu um acidente, ela não precisa necessariamente de 12 meses de contribuição para ter direito ao benefício, existem algumas doenças graves que também não isentam. E na análise do atestado médico, esses fatores não são levados em consideração. Então, essas pessoas necessariamente vão ser periciadas. Então, só reforçando, porque às vezes a pessoa tem um receio, vou juntar o atestado médico e aí se o médico não reconhecer a incapacidade, eu vou perder. Quando ela junta o atestado médico e não existe o reconhecimento do direito na análise do atestado, já existe um agendamento de uma perícia presencial, obedecendo aquela mesma data de entrada para não haver prejuízo para ela. Apesar da demora na marcação de perícias, a análise de processos apresentados ao INSS tem sido mais ágil, devido ao programa de bônus ao servidor do órgão oferecido pelo governo federal. De acordo com Rosane, a fila de espera está próximo da normalidade. Essa fila é o que o governo promete que vai acabar e realmente assim, pelo que a gente tem acompanhado, tem tido uma grande redução, então a gente está conseguindo colocar a casa em dia, não sei te dizer quanto tempo que vai demorar para a gente conseguir colocar a casa em dia, mas já estamos analisando processos de outubro. Então, estamos bem próximos do que a lei coloca para nós, que são os 45 dias. E isso para análise de processos. A unidade do INSS em Três Lagoas retoma com a avaliação das perícias médicas já agendadas nesta segunda-feira, dia 15 de janeiro, após recesso de fim de ano. Quem precisa fazer o agendamento, ligue no telefone 135 e abra uma conta no aplicativo Meu INSS. A senha é a mesma já utilizada no aplicativo gov.br. Quem estiver com dificuldades de acesso no aplicativo, pode buscar a senha na unidade em Três Lagoas, localizada na rua Azuleide Pérez Tabox, número 336 no centro. 7 e 48, Antônio Luiz, tem um recadinho para a gente do novo PAC? Isso mesmo, Ana. Você está sabendo do novo PAC do governo federal, que é o maior programa de investimentos do país e chegou aqui no Mato Grosso do Sul. Ele vai melhorar a sua vida, a do seu vizinho, do seu filho e a economia aqui de Três Lagoas. O novo PAC garante emprego, garante inclusão, desenvolvimento para o nosso estado. E você até pode me perguntar como. Simples, com a construção do contorno de Três Lagoas e também com o aumento da capacidade e segurança da BR-267 entre Alto Caracol e Porto Mutinho. É mais gente trabalhando e garantindo melhorias nas estradas. Não para por aí, não. Tem também a ampliação do aeroporto de Dourados e mais cuidado com a saúde, com a ampliação dos hospitais universitários de Campo Grande e também da Grande Dourados. Além de internet para mais de mil e trezentas escolas e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. Você quer saber mais sobre o novo PAC e o que ele está realizando? Tanto no nosso Brasil quanto no Mato Grosso do Sul? É simples, é só você acessar o site gov.br barra novo PAC e você vai ter lá tudo o que precisa saber. O novo PAC é o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Ana? 7h50 agora, nós vamos no intervalinho e a gente já volta para falar sobre a cardeneta de poupança. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente. Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até noventa por cento. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até oitenta e quatro vezes com carências de até noventa dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse Três Lagoas Solar ponto com ponto BR ou pelo WhatsApp nove nove oito nove cinco cinco sete meia. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. RCN Notícias. Sete e cinquenta e três agora, sete horas e cinquenta e três minutos. Agora em a pouco nós falamos, né, sobre essa questão do INSS. A Isabel Cristina, ela diz, olha, bom dia, Ana. A minha filha está tratando de câncer. Já tem quase dois meses que ela passou pela primeira, pela perícia, né? E até agora nada, nem resposta eles têm. Lamentável, né, Isabel? Lamentável a situação. Uma pessoa com câncer, fazendo tratamento. Dois meses que já passou pela perícia. Difícil a situação. O Agnaldo Cobra também está reclamando sobre a questão dessa fiação de internet. Ele mandou umas fotos pra gente também. Ele diz, bom dia, Ana. Uma empresa de internet que, passei o nome aí pra vocês, né? Dá uma olhadinha nisso, na rua Alfredo Justino, perto do supermercado Tomé, né? Olha a fiação, a gambiarra, gente. Olha a gambiarra que essas empresas deixam na cidade. Que absurdo isso. Fica tudo pro lado de fora a fiação. Já tem até uma lei, viu, gente? Que proíbe isso. A prefeitura, inclusive, no ano passado foi aprovada uma lei pra regularizar essa situação. Já foi sancionada pela prefeitura. Já está em vigor. Essas empresas de internet não podem deixar essa fiação solta. A gente já fez reportagem falando sobre isso. Mas olha a gambiarra nas ruas da cidade. Olha o absurdo. Fio pro chão, gente. Olha lá a fiação no chão. Perigo. Sem contar que deixa a cidade toda feia, né? Olha aí, maranhado de fio, gente. Que coisa horrorosa. Obrigada, Agnaldo. A gente vai continuar falando sobre isso e cobrando explicações aí da prefeitura a quem cabe a fiscalização a respeito aí dessas fiações, tá bom? O Ricardo Luiz lá no bairro Quinta da Lagoa também. Obrigada, viu, Ricardo, pela tua participação. A Luzia Gomes também. Ela diz, bom dia, Ana. Na região da Cacida Orantes, com Antônio Estevão Leal. Não alaga. Vira um mar de águas ali, viu? Eita, nós, hein? A Ana Paula também na sintonia. Obrigada, Ana, pela participação. O Tabone também, o Marcelo Tabone, ele diz, olha, se faz necessário asfaltar a rua Bom Jesus da Lapa até a Avenida Ranufo Marques Leal e se tornar mão única e assim desafoga, né? A rua João Gonçalves de Oliveira até a Avenida Citada, até Ranufo Marques Leal. Ele diz que acredita que vai diminuir os riscos e fluir melhor o trânsito. Obrigada, viu, Marcelo, pela tua participação. Quem mais mandou recadinho? Hélio Pereira, a Fátima, na atividade. Obrigada, viu, Fátima, pela audiência. A todos vocês interagindo com a gente. Na medida do possível, a gente vai lendo os recadinhos, tá bom? Que são muitos recados que chegam pra gente. Inclusive, uma moradora, ela disse que é ali da João Gonçalves de Oliveira. Ela disse que mora na João Gonçalves de Oliveira. Está um perigo, realmente, aquela rua. Obrigada, gente, a todos vocês pela participação. A gente fala agora sobre a poupança, porque três anos consecutivos, o número de saques da conta poupança aqui foi maior do que o número de depósito, viu, gente, nos últimos anos. Então, por três anos consecutivos, o número de saques da conta poupança foi maior do que o número de depósito nos últimos anos. Reflexo disso de uma economia instável. A reportagem é do Israel Espíndola. A cardeneta de poupança perdeu cerca de 87 bilhões de reais no ano de 2023. Dados divulgados pelo Banco Central. A retirada são superiores aos depósitos. Reflexo de um cenário de juros e endividamento das famílias cada vez mais alto. O saque de recurso das cardenetas acontece em um momento de alto endividamento do país e o endividamento das famílias. Os saques na poupança se dão também porque a manutenção da taxa básica dos juros, a Selic, em alta, estimula a aplicação em investimentos com o melhor desempenho. Isso porque o rendimento da poupança segue limitado, como explica o economista Fernando Escofano. Nos últimos dias, o Banco Central divulgou o resultado da captação líquida da poupança no ano de 2023. No ano passado, o brasileiro resgatou mais recursos do que aplicou na poupança, chegando a um resultado de quase 88 bilhões de reais em resgate. Isso é resultado de dois fatores. Um fator é que o resultado da poupança foi menor do que o do juro básico da economia. Enquanto a poupança pagou aproximadamente 8% ao longo do ano de 2023, a Selic, que é o juro básico que o Tesouro Nacional paga, chegou a aproximadamente 12%. Isso faz com que investir na poupança seja uma opção que não seja tão vantajosa contra outras alternativas. O outro motivo é que, como os juros vieram subindo ao longo do ano passado, e isso encareceu o custo dos empréstimos, e pessoas que têm algum tipo de dívida possam ter precisado sacar esse recurso para poder quitar dívidas e evitar ter que pagar juros maiores ou mesmo ter o seu nome negativado. Para o ano de 2024, a perspectiva é de que continuemos a ter uma queda de juros. Porém, como o juro da poupança sempre está abaixo do dólar da Selic, a poupança vai continuar sendo uma alternativa de investimento pior comparado a outras como fundos de investimento ou então CDBs. Com a defasagem do salário e as contas só aumentando, é que 2023 foi o terceiro ano consecutivo em que os brasileiros mais sacaram dinheiro da poupança do que aplicaram. O resultado negativo de 2023, entretanto, foi menor do que o verificado em 2022, quando a poupança teve fuga líquida, mais saques que depósitos, R$ 103,24 bilhões. O resultado foi recorde em um cenário de inflação e endividamentos altos. Em 2021, a retirada líquida chegou a R$ 35,49 bilhões. Nas ruas de Três Lagoas, está difícil de achar alguém que consiga guardar o dinheiro na poupança. A senhora ainda tem o costume de guardar dinheiro na caderneta de poupança? Não. A gente procura economizar o máximo possível, comprar o que é necessário. Para o trabalhador que tem como a principal fonte de renda o salário mínimo e os gastos com alimentação, imóvel, saúde, vestuário, fica ainda até difícil de poupar no fim do mês. O economista Fernando Escofano, no entanto, dá algumas dicas para quem tem condições de poupança. Para pessoas que têm capacidade de investir, uma alternativa é o tesouro direto, que é mantido pelo próprio governo federal e é onde a gente pode começar a investir com valores a partir de R$ 50. Outra alternativa são em corretoras ou bancos, onde a gente pode investir em CDBs, que são títulos de renda fixa emitidos por bancos, ou fundos de investimento de renda fixa com valores que começam entre R$ 50 e R$ 100. Para pessoas que têm passado por algum momento em que elas estão com alguma conta atrasada, têm alguma dívida e elas têm algum recurso, vale a pena sim avaliar, resgatar esse valor. Afinal, o juro das aplicações é menor do que o juro das dívidas, e assim a gente consegue preservar o nosso nome e também evitar pagar juros exagerados. Mas ainda tem aquelas pessoas que preferem deixar uma graninha na tradicional cardeneta de poupança. Se você tem disciplina com as finanças e o compromisso, é bom deixar essa reserva, como explica o empresário Sandro Camargo. Eu tenho cardeneta de poupança ainda. Todo mês vai lá e guarda um dinheirinho? Sim, eu já autorizo na conta corrente, que eu tenho duas empresas, então tira um X de uma e X da outra e vai jogando na poupança diretamente. E é rentável a poupança nesses tempos? Veja bem, não vamos falar em rentabilidade, porque quase nada, quase nada rende, igual os juros cobrados pelos bancos. Mas é uma forma assim, se você fala assim, todo mês eu vou guardar, pelo menos eu não consigo, então já tendo um compromisso com a agência, eles já fazem isso para mim, aí fica na poupança, e quando eu vou lembrar, eu tenho um dinheirinho lá. Muito bem, oito horas e dois minutos, já estamos chegando ao final do RCN Notícias, desta segunda-feira, agradecendo pela tua audiência, muito obrigada, a gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia para você e um excelente início de semana. Apoio Hospital Auxiliadora, cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas.